Música Vem, mamãe Faz um ano e três meses que eu estou no habitacional Só que já recebemos com rachadura Vazamento no banheiro, os quartos é um louco, muito mal Se caber um guarda-roupa de casal, não cabe uma cama de casal Ou a cama ou a guarda-roupa, a gente escolhe Quando chove, vaza principalmente no terceiro andar Não só o meu apartamento, como todos os apartamentos que estão na vaza A estrutura aqui, essas coisas aqui, alguns já balançam Os aparapeitos Não tem essa segurança toda aqui não Assim, onde minha mãe morava, pra que está morando agora Não valeu a pena, porque era uma casa enorme que ela tinha Entendeu? Que se ela levantasse a alvenaria, ficaria bem maior do que o apartamento que ganhou Pra mim não valeu a pena não Melhor na roça joia Porque ela é muito melhor E lá é muito melhor Aqui é muito mais gostado Eu não vou mentir, não, sinto muita falta da minha casa E outra também Uma humilhação Quando a gente vai receber um auxílio Quando a gente bota o cartão na boca da... Vai receber, não sai o dinheiro Pra boca do caixa, diz que não tem dinheiro Uma humilhação é dor, é pra dar 200 real E um auxílio de moradia não é 200 real Em outros lugares, por exemplo, é 300 real Esse prédio aqui está condenado Está todo laxado Está laxado esse prédio Pode ver, tem bicho na parede, olha Esses bichinhos aí, olha Aranha, escorpião, é barata Água não presta Minha mãe está doente Quem mora nesses apartamentos, todo mundo está doente Está todo mundo doente Eu mesmo não omiti não, eu quero minha casa Eu não quero dinheiro não A escola começou a aparecer depois Aqui você vê, é aqui A desencanação em torno Que aqui sem criança A gente está todo dia entupido da pia A pia é toda entupida A gente não está nem usando mais ele Então o rosto não quer entrar E aqui essas pigueiras, desse jeito Pra gente ter sossego A gente vai lá falar Depois vem, depois vem Eu estou até do jeito Eu peço um pouco Eu não sei vender Eu tinha vendido Eu já tinha me ocupado do banco Porque a gente arruma a casa Isso é tudo de dia Quando está fazendo esse mês Você pensa, arruma a sua casa Tudo direito Daqui a pouco Aquela água Eu passei 22 dias internada O mês passado Eu tenho como comprovar Porque eu tenho médico em casa E tenho a alta do hospital Minha conta de luz Veio de 285 Agora eu acho isso um absurdo Eu não tenho uma renda fixa Entendeu? A minha renda é um Bolsa Família 79 real No meu prédio É muito sujo Tem filtação Entendeu? Tem filtação Tem rachadura E eu acho que o prefeito Deveria olhar para o lixo dele Porque eu acho que a gente mora Em cima da prefeitura Mas parece o lixo da prefeitura Entendeu? Isso aí é muito triste para a gente Porque eu morava em uma casa De avenaria grande Entendeu? Tudo limpo E agora joga a gente Nesse apartamento sujo Perfeitura Obrigado.